Olá pessoal, eu sou a Cianha. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. Para você que já está aqui conosco, que já faz parte da família Fazer Arte, a minha gratidão. Então hoje eu trago uma nova dica para você, que com certeza você vai gostar. Então se você é novo por aqui em nosso canal, já te convido a inscrever-se, deixar o seu joinha e ao final do vídeo, deixa lá nos comentários o que você achou, tá bom? Vamos começar? Aqui então eu estou utilizando um pote de creme, tá? Um pote de creme normal, vazio, e um pedaço de garrafa de água sanitária. Vou precisar também de dois pedaços de arame galvanizado. Então primeiro eu vou fazer aqui, dois furinhos aqui e dois furinhos na tampa. Eu vou usar aqui o ferro de solda para fazer mais um buraquinho aqui e dois buraquinhos aqui. Se você não tiver, você pode usar aqui a tesoura como eu já fiz aqui desse ladinho, tá? Daí eu vou pegar esse ferrinho aqui primeiro e vou passar aqui de um lado para o outro. Daí agora eu vou prender a tampinha aqui. Então aqui eu já fechei, vou cortar o excesso, tá? Então eu vou aqui, ó, fechar o meu pote de creme para ficar mais fácil. O rostinho eu vou posicionar aqui, então os bracinhos eu quero aqui. Então aqui, ó, dessa marquinha aqui eu vou colocar dois centímetros e vou marcar. Porque aqui é onde eu vou fazer o buraquinho para sair os braços da nossa bonequinha, né? Então eu vou colocar aqui, vou trazer um pouco mais para o lado. Se for respeitar só a direção mesmo. Daí agora, deixa eu abrir aqui, eu vou pegar esse arame, vou passar aqui de um lado para o outro para ver o tamanho exato que eu vou precisar, tá? Então eu vou cortar aqui e já passo a medida para vocês, tá? Trinta, quarenta e três centímetros, tá? Aí vocês arredondam para quarenta e cinco. Tem a voltinha aqui, né? Daí agora eu vou pegar esse pedaço de arame e vou encapar, tá? Como eu não tenho um pedaço que dê para encapar ele inteiro de uma vez, eu vou usar essas duas partezinhas aqui, ó. Vou encapar esse lado, depois vou encapar aqui essa pontinha. Tranquilo? Vou usar aqui a cola quente. Aqui para dentro, eu já estou aqui, ó, com um saquinho com areia. Que é para dar peso aqui, nosso porta-papel higiênico. E aí Daí agora, que já está pronta aqui, eu vou abrir mais esse buraquinho aqui com ferro de solda a ponto de passar esse EVA, tá? O nosso arame agora com o EVA. Daí então, abrir um pouquinho mais para passar aqui com facilidade, ó. De um lado para o outro. Tá? Mas a princípio ainda vamos tirar, porque agora vamos fazer a roupinha aqui do nosso porta-papel higiênico. Eu vou usar aqui para fazer o vestidinho TNT, tá? Mas se desejar, você pode utilizar tecido. Então, eu estou colocando já o TNT como uma sugestão. Não vou colocar nada aqui para fazer o barradinho, o babadinho, né? Mas você pode colocar se desejar. TNT é bacana porque não desfia. Então, eu vou colar aqui. Vou colar assim, ó. Franzindo, tá? Essa tirinha, ela tem 20 centímetros por 70 de comprimento, tá? Bom, daí agora eu vou achar aqui, ó. O local onde está o buraquinho. E vou dar uma cortadinha aqui no TNT, tá? Bom, daí, ó, eu tirei essa tirinha aqui, que eu vou botar aqui em cima, tá? Com uma sobrinha, olha, aqui para o lado. Então, eu vou colar aqui. O lado aqui, ó, na direção do buraquinho do braço. Daí, eu estou aqui com os olhinhos que eu fiz no EVA e a boquinha também. Aqui é tinta de PVA branca, tá? Então, eu vou colar. Daí, agora, com a caneta permanente, eu vou fazer aqui uma cílio, sobrancelha, tá bom? Eu vou colocar aqui esse pedacinho de feltro, aqui assim, ó, para dar um acabamentozinho, para ficar mais bonitinho, né? Um pouquinho mais alegre. Pode ser uma fitinha, uma rendinha, o que tiver aí na sua casa. Daí, eu fiz aqui um lacinho, que eu vou colocar aqui do lado, ó, para dar um charme todo especial. Daí, agora, então, vamos aqui encaixar o bracinho da nossa bonequinha. Então, primeiro aqui, ó, no vestidinho. Daí, agora, nós vamos dar o movimento aqui no braço da nossa boneca. Olha que fofo, esse aqui ficou, esse porta-papel higiênico, gente. Olha que coisa mais linda. Super fácil de fazer. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos, até o próximo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ciania Oliveira e hoje eu estou imensamente feliz, porque eu venho apresentar para você o meu mais novo curso. Boneca de pano Lili Festeira. Olha que graça! Ela acompanha cada data comemorativa. Olha que linda! Ela se transformou numa super heroína. Super fofa, né? E traz trocas de roupa. Exatamente. Para cada data comemorativa, uma roupinha especial. Ficou curioso? Então, clica no link aqui embaixo e saiba mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto